Eita, como é que tá? Tudo bem? Vou precisar ficar aqui por uns 3 ou 4 dias Ai, 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 que vida boa na casa do cunhado E aí, amor, beleza? Como é que tá essa coisa? Nem me cumprimentou direito, já falei que formiga gigante Nunca vi isso Que viagem é essa, véi? Vou pagar essa receita que vão fazer hoje, mas só vai eu e eu no mercado, tá bom? Ok E agora o Adel paga tudo É, vamos lá, pegar essa cola aqui pra você, tá bom? Ah, depois de uma longa conta no mercado, né? Aí a gente vai... Pronto, peguei essa conta pra você Tem bastante coisa, né? Nossa, aí que tá uma vida Essa vida aí é boa, hein? Essa daí é da hora Acho que ela vai ficar feliz Ih, tá fechado, velho Ixi, tá difícil, velho É, galera Não é fácil, né? Então vamos pegar o outro chifre E maravilha Ai, cansei, amor Como é que foi no mercado? Nossa, amor Comprei tudo que foi pagado? Comprei tudo, mas teu irmão é folgado Não ajudou a trazer nada E vinha dizendo que tava cansado E entregava pra ele a compra e ele não pegava Meu Deus É muito folgado Lá no mercado, eu que andei com a cestinha Eu comprava as coisas lá Ele não ajudou em nada Ele só ia pegando Meu Deus Ele é muito folgado Vou ter que conversar com ele de novo Fogioso Tem jeito esse cara, né? Não, tá difícil Tá difícil, não tem jeito Eu falei, eu conversei com ele Ele disse que ia cooperar Que ia só ficar esses dias e ia ajudar Ia cooperar Falou até que ia pagar as coisas no mercado Foi ele que pagou? Não foi, não Não pagou nada Não sei o que ele vai falar pra você, mas Eu paguei tudo sozinho Meu Deus do céu Eu falei, eu comprei todas essas coisas aqui Pão de queijo, refrigerante Comprei tudo pra lá Paguei Ele não teve esforço com nada Comprei pão Ah, ele falou que gostava de um tal de salchichão Peguei pra ele lá Ele falou que esse daqui é o que ele mais gosta Eu falei, vou fazer uma moral com ele Vou fazer uma sordina Vou pegar o salchichão pra ele Ele falou que gostava de tomar uma franta uva Com guaraná Comprei tudo E o pãozinho O pão que ele mais gosta Você é com tudo, né? E o que ele pagou? Foi eu? Paguei tudo? É? O que não foi? Eu paguei tudo Ele falou que você não ajudou a pagar nada não E ainda não carregou nem as contas Nossa, eu paguei todas as sacolas do carro preto Não sei se eu não sei como é que vai ficar desse jeito Você tá me empolgado? Ah, eu acho que essa Agora quem que eu vou acreditar? Eu acho que ele te tronou agora Eu acho que ele tá te tronando Porque eu que peguei todas essas coisas E ainda ganhei esse doce aqui De brinde O cara do mercado Rapaz, você é um cara tão esforçado Tá ajudando ali o outro E carregando todas as compras pra ele Eu vou te dar esse doce de presente De brinde Amor, eu vou ficar de olho Presta atenção nisso aqui O que ele tá falando na verdade Eu vou preparar o café também Agora vai ser Tá bom pra pesquisar E aí, amor? E o pãozinho de queijo? Cadê? Cadê? Aonde? Foi mal, acabou Mas que delícia de pão de queijo, hein? Muito bom, hein? Na onde você comprou isso? Nunca tinha comido isso Mas não tem mais? Não tem mais, né? E pra só? Não tem mais pra só o... Mas comprei um pacote Tudo que tinha dali Eu coloquei no potinho pra vocês comerem Comprei um pacote, cadê? Tá ali Ah, ali é onde? Só tem salsichio Você comeu tudo, mano? Isso, fala pra você que eu peguei o último Você comeu tudo, então, o pão de queijo? Pois é, eu acho que era o último, hein? Mas a última vez que eu vi Tinha uns oito aqui Eu comprei um pacote Pois é, mas esse potinho tava cheio Eu acho que eu acabei comendo o último ainda Esse cara é muito problema O quê? Falei nada Ah, acho que eu tô vendo a coisa Mas pega uma salsicha e essa salsicha é boa Bom Aí, lembra um salschão com esse aqui Que ele é lá no mercado, ó? Mas cortou tudo, né? Pois é Ei, gente Vai demorar? Não, tá brava a coisa aqui, ó, pai Eu tô apertado, purem Só mais um minutinho Que aqui também tá feia a coisa Pra não demore Não tá nada pra morar Nossa, como demora esse cara Ele é muito afogado Tô apertado e não sai Marcelo Só mais um minutinho Não demora Cara, a coisa tá feia aqui Esse cara é muito folgado Como é que pode? Não veja a hora ele ir embora Amor, quantos dias ele tá aí já? Quatro dias já Quatro dias? Você falou dois Você falou dois Mas a casa dele não tá pronta ainda Como não tá pronta? Ele nem liga pra lá Ele não fala na família dele Não fala nada Só fica comendo Usando minhas roupas O que que eu vou fazer? Quero ir no banheiro Tá uma hora que eu tô no banheiro Depois dessa Tô louco, velho Nossa, tá afavorado Nossa, cheguei até a suar Nossa, essa foi pra acabar Dá uma descansada aqui agora Tá muito afetido É, eu sei Foi feia Foi feia a coisa lá, rapaz Antes das formigas tacarem lá em casa Eu fiz um feijãozão Com um rabinho de porco Salada de repolho Isso era 11 horas da noite ontem Daí eu dormi Quando eu fui ver Rapaz, as formigas Tavam me carregando Daí aconteceu Por isso Vim parar aqui hoje Pô, mas tô gostando De passar uns dias com vocês É muito legal Porra, hoje o dia foi bem legal A gente foi no mercado Fizendo compra Assistir a série Nossa, tomamos um café Tão da hora Gostando de ficar aqui com vocês E vocês tão gostando Da minha companhia por aqui? Tô amadorando Tá muito legal Faltam três dias Eba Que sede Ai, aquele cachorro quente Me deu uma sede Acho que eu vejo ter Alguma coisa na geladeira Acho que o meu cunhado Não vai se importar nessa Ah, tem uma aguinha Acho que eu vou pegar Uma aguinha mesmo Uma aguinha tá de boa Tomando essa canequinha Essa é a caneca Que ele mais gosta Agora tô sentindo Como se fosse o dono da casa Só eu na madrugada aqui Tranquilo E a formiguinha abençoada Quem disse que eu ia estar Numa noitada dessa, hein Tranquilo Só eu nessa sala E nessa cozinha Ah, que delícia de água Aguinha gelada Não tem outra coisa Quando você acorda de madrugada Com sede Mas eu acho que vou ver Se tem mais uma coisinha Que eu envio nesse carro Aproveitar que só tá Ai, que sorte Tomou uma água Ô, Marcelo O que você tá fazendo aí, homem? Eu tô aqui assando Só quero alguma coisinha aqui Tá morrendo? Quer passar aí? Pode passar Não, não Eu quero geladeira mesmo Quer tomar água Ah, você quer usar aqui? Quero Ai, meu Deus Tô vendo Tô ouvindo umas conversas aqui Vai, pode ir Tranquilo Tá com fominha, Marcelo? Daí Ó, é boa Águinha gelada, né Quando acorda assim, né Muito bom Águinha gelada Se não tem coisa melhor, né Dorme aí, homem Ah, sim Pode deixar boa Não, já dá boa Já que ele foi, né Agora O gatinho O gatinho também Quer um pedacinho, gatinho? Aqui, o gatinho Meu camarada O gatinho que mesmo me acordou Fazendo ser grande dos amigos, gatinho Quando eu tiver por aqui, beleza? Pelo menos que não vou deixar ninguém te me ultratar Se o Adel Não quiser te dar tua ração Eu te dou Não... Ah, ótima E aí Tchau Tchau Amém.